E nós estamos na cidade de Quixeré, região jaguaribana do estado do Ceará Nossa querida e linda cidade de Quixeré Onde a gente tem à frente aí o prefeito municipal Francisco Bessa O Bessinha como é conhecido aqui na terrinha dele, na terra de Quixeré Nesse torrão, Gisleude, nesse exato momento Nós estamos, olha, em frente à fábrica de calçados Acompanhando a chegada, Gisleude, dos funcionários que vão entrar agora Para o turno da noite Gisleude, são três turnos, tá? São três turnos aqui nessa fábrica de calçados São 905 funcionários trabalhando diretamente, tá? Nos três turnos, Gisleude, olha, a empresa não para, tá? Isso aqui é igual a capital, a cidade de São Paulo Essa fábrica aqui em Quixeré, ela não para São três turnos gerando, tá? Aproximadamente quase mil empregos diretos, tá? Quase mil empregos diretos E a gente vê nesse exato momento A chegada dos funcionários, tá? A chegada dos funcionários, possivelmente o turno da noite E aí, Gisleude, olha, existe aí todo um procedimento Tá? Existe aí todo um procedimento Ele vai aí desinfectando Ele vai desinfectando aí as motos que vão entrando Aquele outro ali vai verificando A questão dos funcionários Como é que está o estado de saúde Através desse verificadorzinho, Gisleude Para saber se o funcionário está com febre ou não, tá? Existe aí todo um procedimento do coronavírus Eu estou aqui sem máscara Porque não vou conversar com ninguém agora A gente vai aguardar a saída dos funcionários Que estão nesse exato momento Estão prestes a sair, olha Falta cinco minutinhos, Gisleude Para tocar ali a sirene, tá? Aproximadamente cinco minutinhos E aqui a gente vê movimentação intensa Gente, isso aqui é em Quixeré, no Ceará Essa fábrica de calçados Essa grande indústria, tá? Essa grande indústria Thompson Indústria de Calçados, Gisleude Que foi idealizada Que foi construída Aqui na cidade de Quixeré Pelo prefeito Bessa A gente veio aqui agradecer Em nome da região jaguaribana A gente veio aqui agradecer, Gisleude Por essa benfeitoria Por essa obra do século Que o prefeito Bessa Realizou aqui na cidade de Quixeré, Gisleude A gente não tem A gente fica até sem palavras Sem gestos para agradecer Porque, olha Quando se constrói, Gisleude Uma indústria dessa natureza Numa cidade dessa Tá? É porque o prefeito Não tem interesses De amarrar Ninguém ali como cabresta eleitoral Sabe por quê? Porque quando o cidadão Tem capacidade De trabalhar Tá? Sem depender de políticos Ele não precisa de amarras não Ele está livre para ele votar em quem quiser Então, o Bessa provou Prefeito Bessa Parabéns, senhor prefeito Parabéns, Bessa Tá? Por essa obra Que o senhor Trouxe Aqui para a cidade De Quixeré Tá, Gisleude Olha, filma aí, Gisleude A grandeza aí da obra Filma aí a grandeza Foi inaugurada aproximadamente Um ano, né? Foi dia 26 de setembro Foi em setembro de ano passado Eu me lembro muito bem E há mais de anos Gerando emprego Para esse povo Aqui da cidade De Quixeré, Gisleude Ele deu prioridade Ao povo de Quixeré Tá? Ele deu prioridade A indústria Deu prioridade A indústria Top Choice Gisleude Top Choice Indústria de calçados Tá? A Top Choice Indústria de calçados Né? Só fazendo a correção aqui do nome E aí, Gisleude Ali o pátio Onde tem muitas motos Nesse exato momento A movimentação é grande E a gente Está aqui para Parabenizar o prefeito Gisleude Que está Saindo aí Olhando o passado Quando foi inaugurado Não tinha nem negócio De política não Tá? Gisleude Araújo Não tinha negócio De política não Né? E o Bessa Trouxe essa indústria De calçados Ele lutou E conseguiu Parabéns Senhor prefeito Bessa Por essa Magnitude Por esse grande equipamento De geração de empregos Para essa juventude Para os pais de famílias Tá? Para mães de famílias Para os jovens Que estão aqui Muitas vezes Em seu primeiro emprego Estão fazendo aí Um belíssimo trabalho O senhor Que daqui a um mês Aproximadamente Hoje é dia 10 Né? Gisleude Dá um mês E 20 dias O prefeito Bessa Vai entregar A prefeitura Municipal De Quixeré Mas vai Entregar Deixando Um grande legado Para o povo De Quixeré E que isso Sirva de exemplo Para os demais Prefeitos Da região Jaguaribana Além de De calçamento Muito calçamento Foi feito Gisleude Muitas ruas O colégio lá Da Vila Nova A quadra da Vila Nova É Praças O O pontal O pontal ali O polo de lazer Do pontal Que foi outra obra Magnífica Postos de saúde Postos profundos Tá? Mesmo assim Né? Foram todas essas obras Do prefeito Bessa A gente veio aqui Para mostrar Tá? Para mostrar Pra você internauta Pra você que nos acompanha Compartilha Compartilha esse vídeo Gente Segue os Doidinhos da NET No Facebook No Instagram E no Youtube E daqui a pouco A gente vai mostrar A saída Dos funcionários Né? Estamos mostrando A chegada de um turno E do outro turno Que vai sair Daqui a pouco Que você vai acompanhar Aqui diretamente Da nossa página Os Doidinhos da NET De Quixeré Para o mundo Doidinhos da NET